Olha só, na última quarta-feira, a polícia conseguiu prender suspeitos de fazerem parte de uma organização internacional de tráfico de drogas. A gente vai ver agora no giro policial. A operação aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Mata Redonda, e prendeu dois homens suspeitos de integrar com a Organização Criminosa de Tráfico Internacional de Drogas. Eu estou aqui com a Priscila Machado, da Polícia Rodoviária Federal. Priscila, me conta como aconteceu essa operação. Os policiais estavam na Unidade Operacional de Alhandra, aqui na BR-101. Quando abordaram o veículo, o suspeito verificou a carteira de habilitação e ela estava com dados diferenciados. Não condiziam com a identidade dele. A CNH era verdadeira, mas os dados eram falsos. E aí se iniciou uma verificação junto com a Polícia Civil da Paraíba e também do Rio Grande do Norte, para verificar as características, confirmar a característica dele. E perceberam que era um indivíduo de alta periculosidade, fora agido da justiça, com três mandatos em aberto, inclusive por tráfico internacional de drogas. E os dois foram encaminhados aqui para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. O delegado Carlos Otto vai falar aqui com a gente. Delegado, agora as investigações continuam. Vocês já vinham investigando a dupla? Isso. Essa investigação teve início há dois meses. Um trabalho conjunto aqui da DRAP com o DECOL do Rio Grande do Norte. E também com a Polícia Rodoviária Federal, que sempre nos ajuda, nos auxilia nesse tipo de investigação. E hoje, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, lograram êxito em abordar esse indivíduo que estava com três mandados de prisão, o qual apresentou documento falso justamente para poder se livrar do cumprimento desses mandados, né? Lidibriar as forças de segurança. Mas os policiais foram astutos, conseguiram apreender esse documento, dar voz de prisão a ele. E aí a gente se deslocou até lá para dar cumprimento aos mandados e fez diligências complementares numa granja na Praia do Sol, onde nós conseguimos prender um segundo indivíduo que estava de posse de uma quantidade de maconha para o tráfico e também uma vasta quantidade de material aí usado no refino e também na mistura da cocaína pura para que essas organizações criminosas tenham ainda mais lucro com a vida de entorpecentes. Bruna Taede para o Bom Dia Rede B.